Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein É o Prince Cachorrada, é a gangue, porra, pega, vai Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar melhor pra minha família Fiz o meu progresso, se tornei um homem E meu sonho agora é comer as de silicone E meu sonho agora é comer as de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho é de um homem É comer, comer gostoso, uma puta de silicone É 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 comer gostoso, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho é de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas eu sonho de um homem Comer gostoso, uma putade selecora Comer gostoso, uma putade selecora Comer gostoso, uma putade selecora DJ Freitas, que magrinho, gostosinho Pega, vai! Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar melhor pra minha família Fiz o meu progresso, se tornei um homem E meu sonho agora é comer as de silicone E meu sonho agora é comer as de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho é de um homem Comer gostoso, uma putade selecora Pode vir qualquer uma, mas eu sonho de um homem É comer gostoso, uma putade selecora É fonte gostoso ou um apatade silicone Fonte였습니다 qualquer uma Mas sonho de um homem É fonte gostoso ou uma apatade silicone É fonte gostoso ou uma apatade silicone Obrigado.